Boa tarde Gente, hoje a gente acordou Era onze e meia A gente abriu o olho Até a Elisa acordou Até a tarde Olha lá que era isso agora Agora a gente vai tomar café Sério? Como assim? A câmera da frente ele espelha Ah, sei não, mas eu acho que no vídeo ele põe certo É? Aham, quando eu passo pro vídeo ele fica certo É meio dia e meia Agora e a gente ainda vai tomar café Estamos preparando café Enfim, gente Ontem a gente assistiu o Tartaruga Ninja Qual que é? O Tartaruga Ninja o novo Super bacana, gostamos Nossa, pra mim a cena épica É do elevador Eu achei muito engraçada aquela cena do elevador É muito divertida E nossa, gostamos bastante Só que foi meio tarde Por isso que as crianças acabaram acordando mais tarde Todo mundo acordou mais tarde Menos a Elisa A Elisa acordou mais tarde porque quis mesmo Porque ela não ficou assistindo Tartaruga Ninja Ela dormiu no horário certo Então tá, gente Não sei o que a gente vai fazer hoje Mas conforme a gente vai fazendo eu vou vlogando Ontem a gente foi num lugar super bacana de sopa Que fazem sopa E depois distribuem pra pessoas mais carentes A gente achou muito bacana Só que quando a gente chegou Só que quando a gente chegou a sopa já tinha terminado E a ideia era ir lá ajudar Ajudar a fazer Ajudar a cortar os legumes A ideia era ajudar a fazer a sopa Mas não deu Que chegamos já tinha terminado Só pra terminar mais cedo Aí as mulheres convidaram a gente pra ir outro dia A gente com certeza vai Assim que possível Num sábado mais cedo O problema é que é sábado E começa às oito da manhã E todo mundo aqui desperta muito tarde Não, eu chego tarde também E o Paulo chega tarde Que ele tem, é Ele tem terreiro sexta-feira Então ele chega tarde aí Aí complica um pouco Mas vamos tentar Porque eu acho bacana as crianças também Participarem Lavar lá os legumes pra fazer sopa Eu acho bacana Então tá, gente E mais tarde eu ligo então Uma café, tchau Casa China, vamos agora Não paramos Às vezes a gente fala Não, tá o dia E a gente vai ficar o dia todo em casa Né, amor? Ah, não fica Não fica Não fica Nem que a gente tente Ah, mas a gente ainda tem que lavar aqui fora, hein, amor Ah, nem sei se vai fazer o que Gente, vale a boca Não sei também Tá um dia tão gostoso em Curitiba Bom, a gente tem que aproveitar esse dia Tá muito bom Logo vai existir mais Não, não é necessariamente Não, não é necessariamente Eu acho que ele é no verão Parque no domingo Você sabe como eu gosto Não, parque no domingo O Paulo adora É o que ele mais gosta, né, amor Shopping sábado E parque e shopping no domingo Os dois, então, no mesmo dia Nossa, perfeito É verdade Só que não Só que eu tenho uma K47 Ai, amor Não, eu tô brincando Mas eu não gosto mesmo Caralho, é o vocalista do Led Zeppelin, ó Não, não é o vocalista É o Robert Plant Ele é um cara muito parecido com ele A família toda é heavy metal Ali, né O que ele? Ai, mãe Ai, que massa Nossos vizinhos são heavy metal Não vizinhos do lado Vizinho do vizinho do vizinho Vizinho do vizinho Saímos da casa China Compramos um monte de papéis Pra encapar as... Quer colocar lá no porta-mão? As caixas Eu quero As caixas do aniversário do Thomas E, enfim, depois eu volto Ó, bebê Olha lá as caixas dos irmãos Do irmão do Minecraft Tô fazendo, ó A decoração do Minecraft E tem que apurar mais Porque Falta aí Um mês Pro aniversário Eu ainda nem fiz os convites ainda Vou fazer os convites já Logo E Continuar a decoração E, enfim Agora são quatro da tarde, eu acho E Essa bebê aqui vai tirar um cochilo O cochilo dela tá atrasado Né, bebê? Manda beijo Neném? É o neném que tá ali? É o neném? Fala o neném Fala o vô mimi Mamá Mimi? Mamá também Mamá também vai mamar Falava mamá e mimi Então tá, gente Depois eu brinco É isso? É Então eu vou fechar o vlog já Já também Fizemos algumas coisinhas hoje Mas também A gente descansou Porque ontem a gente tinha limpado a casa toda Agora é sete E o Thomas tá estudando tabuada E a Elisa tá apavorando Enfim, gente Sábado próximo vai ser festa junina do colégio Das crianças Que vai ser o gravo um pouquinho E é isso E hoje vai ter preguiça Ontem teve Eu nem postei Ontem teve nhoque De massa de aipim É verdade Bem gostoso A gente fez A massa O Paulo cortou o nhoque Ficou bem legal Até vou pôr no final do vídeo a foto Hoje vai ter cachorro quente Com linguiça A gente faz cachorro quente com linguiça Não com salsicha Olha lá Estamos assando E vai ter cachorro quente Porque já estamos Já cansados Já E enfim, gente Hoje é fast food O que é fast food? Ah, deixa eu mostrar A comida rápida Deixa eu mostrar Um negócio que eu fiz Bem bacana Eu comecei a congelar legumes E olha que bacana Cuidado, Nicolás Que tem coisa no chão Esse aqui é abóbora Esse aqui é abobrinha Acho que é abobrinha Esse aqui é espinafre Aqui é pimentão Aí aqui tem batatinha salsa Aí aqui tem cenoura Aí mais ali pra frente tem batatinha salsa E essa mancha na câmera Porque tá congelando Porque ela tá enfiando o telefone dentro do congelador Ah, não, não tem Aqui é beterraba Aí tem aqui cenoura Cenoura inteira Porque eu fiz ela cortadinha E fiz ela inteira também Porque às vezes eu preciso dela inteira Pra fazer principalmente bolo Aí aqui dentro tem umas batatinhas Ah, aqui tem aipim E daí o brócolis eu também congelei O brócolis tem um processo antes de congelar Que é o processo de branqueamento Que é o choque térmico Então o brócolis eu tive que fazer um processo de branqueamento Antes de congelar Já as outras coisas eu só descasquei E congelei E gente, dá super certo Adorei E agora eu tô cheio de legumes aí Eu super recomendo congelar E o brócolis também deu super certo Depois do processo de branqueamento que eu fiz Eu já usei já um pouco dele E deu muito certo Ficou muito gostoso Enfim, gente Beijo Eu vou fechar agora Porque esse fim de semana Que foi feriado Foi bem Assim A gente fez tudo É, produtivo A gente fez tudo que precisava na casa Lavamos as partes Que a gente Não tinha lavado antes Falta só na garagem Falta só na garagem Falta só na garagem Até o carro que tava perdendo Da manutenção É, teve uma mudança de carro As partes que a gente quase nunca consegue fazer nos dias Foi, é Exato E você que continua aí Termina Então foi bem cansativo Próximo fim de semana Então tem festinha junina Vai ser bem legal Beijo E até o próximo fim de semana Vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiz ontem Só que eu tenho a iogurteira, né Esse aqui E com isso aqui eu faço iogurte Gente, meu iogurte ficou muito gostoso Eu embaixo coloquei doce de banana Porque minha banana já tava vencendo Já, sabe Já tava bem madura E quando eu não quero que ela estrague Eu faço doce Então, ó Eu pus doce embaixo E o iogurte em cima Gente, ficou tão bom Vem com o pai Vem com o pai Dá uma olhada Ficou durinho É iogurte com Ó É iogurte Eu fiz o iogurte E botei um pouco de leite condensado também Aí ficou E ficou durinho, ó Carregou todinho É, bacana E ó o que que ela vai ver Ficou durinho, ó O leite condensado O leite condensado O iogurte Ó, que bacana Então, essa minha Essa minha iogurteira É da Molinex Essa aqui eu comprei Lá na Argentina Não sei se vende Essa marca aqui Mas eu não preciso Do pozinho Igual essas iogurteiras Que tem Que você precisa comprar O pozinho da marca Não Eu faço iogurte Ela só Eu só uso ela Tipo como incubadora mesmo Porque eu faço iogurte Junto com o iogurte natural Eu uso as bactérias Do iogurte natural Que eu compro E daí eu tipo Compro um potinho De iogurte natural No mercado E daí eu faço Um litro de iogurte Com aquele potinho Porque são as mesmas bactérias E elas multiplicam Num litro, entendeu? E daí pra manter elas Elas tem que ficar Daí oito horas Daí eu ponho Nesses potinhos Que vem junto Com a iogurteira E ela fica Oito horas ligada E ele mantém É tipo uma incubadora mesmo Mantém uma Uma temperatura Temperatura que precisa Pra fazer o iogurte Durante oito horas E depois que desliga Ele apita Aí eu ponho na geladeira Aí fica assim Com essa consistência Gente E ficou uma delícia E eu posso fazer iogurte normal Ou esse O iogurte com leite condensado Ó Ficou bacana Principalmente com Doce de banana Embaixo Então ó Recomendo Então hoje vai ser fast food Mas a comida de ontem Na janta Que foi nhoque de aipim Eu vou deixar No fim do vídeo Uma foto pra vocês Vocês verem como ficou bacana Meus vídeos Tem sido Tipo O menu Do fim de semana Assim Mas sei lá Eu acho bacana Pra inspirar vocês A fazer pratos diferentes Também Pelo menos no fim de semana Né gente Sai um pouco Do arroz e feijão De toda semana Fazer umas coisas diferentes É isso Agora sim eu fecho o vídeo Beijo Até o próximo fim de semana Tchau